Sabadão do resumão de volta aqui no canal Paparail Hardware, eu sou o Lucas e hoje eu vou te atualizar sobre o que está acontecendo no mercado de hardware EPC game em um curto período para que você não perca tanto tempo diariamente, tem tanta coisa acontecendo aí todos os dias Na descrição eu coloco os tópicos com tudo o que aconteceu de mais importante, você pode acompanhar só a notícia que você quer Ou caso queira, venha comigo até o final em mais um resumão Bom, os novos CPUs Intel de 12ª geração estão com lançamento iminente, na semana que vem já deve ter alguma coisa E no começo de novembro os testes e eventualmente até mesmo as vendas dos novos processadores Nós temos uma notícia oficial da própria Intel que ao usar um CPU de 12ª geração, eventualmente com o Windows 11 A gente pode ter problemas de compatibilidade de DRM com jogos antigos A DRM, por exemplo, é aquele Denuvo, que é um sistema de bloqueio ali, que evita que você abra o jogo em várias máquinas Enfim, evita que você craqueie o jogo Isso por conta das verificações de hardware que esses DRMs fazem e que eventualmente podem ser incompatíveis Com a arquitetura híbrida dos novos CPUs Intel, que tem núcleos grandes e núcleos pequenos A própria Intel afirma que está trabalhando com os principais desenvolvedores de proteção DRM Para que eles atualizem os seus softwares e haja essa compatibilidade Mas a gente sabe que pode acabar acontecendo de alguém querer abrir um jogo um pouco mais antigo Com uma versão DRM desatualizada e o jogo simplesmente não abrir um novo processador É mais um problema dos DRMs, fora as limitações de performance que eles introduzem Eu já testei aqui no canal o serviço do GeForce Now Tem um vídeo aparecendo aqui no canto Mais recentemente o xCloud da Microsoft, que é um serviço de streaming de jogos Vocês já sabem disso E uma das limitações desse serviço, por conta de você depender da rede É uma transmissão em Full HD com FPS em 60 Você não consegue fazer isso em resoluções maiores e nem uma taxa de quadros maior Mas e se eu te dissesse que o GeForce Now pode rodar em 4K 60 quadros Ou em 1440p 120 FPS Isso seria bem interessante em jogos mais competitivos Pois é, isso é possível Mas calma lá, antes de você abrir o site para querer fazer a assinatura Isso vai começar a acontecer nos meses de novembro na América do Norte E no mês de dezembro na Europa Então ainda não está disponível no Brasil E já adianto para vocês, não esperem que isso aqui aconteça nos próximos anos Afinal, para que isso seja possível Ao invés de uma RTX 2080, que a NVIDIA disponibilizava até então Ela vai alocar uma RTX 3080 Ou algum hardware Tesla equivalente a uma 3080 Para que você consiga jogar em taxas de quadros e resoluções maiores No caso aqui, eles afirmam que o PC você vai ter o suporte até 1440p 120 quadros No NVIDIA Shield você vai conseguir fazer 4K com HDR em 60 Na maioria dos MacBooks, 1600p, que é aquela 3200x1600 quase no 4K O requisito mínimo subiu para 35 megabits por segundo para obter essa qualidade E o preço está em 100 dólares por 6 meses Que seria, convertendo diretamente para real Algo em torno dos R$570 a cada 6 meses Que é um valor não tão alto para você ter uma 3080 à sua disposição Obviamente, se isso viesse para o Brasil, com certeza seria muito mais caro do que isso E aí, um paralelo aqui, né? Agora o GeForce Now tem o jogo New Road lá Estava queimando as placas Então agora dá para você testar Está safe, né? Se queimar, vai queimar as GPUs da NVIDIA e não a sua GPU A Apple anunciou nesta semana os seus próximos chips para os MacBooks O M1 Pro e o M1 Max São sucessores do M1 Aquele CPU que fez bastante sucesso TSMC, 5 anômetros, alto desempenho Segundo eles, esses chips oferecem desempenho em CPU de até 70% em relação ao seu antecessor Que é um salto geracional impressionante Ao mesmo tempo que a GPU é até 400% mais rápida que a versão anterior Uau, cara, isso na versão Max O tamanho dos chips cresceu bastante O que justifica o aumento de performance O processo ainda é TSMC 5 anômetros Que é um dos nós mais avançados do mundo Nos testes oficiais, a Apple diz que a GPU do M1 Max Oferece desempenho semelhante a uma GPU de última geração de notebook Consumindo menos energia, só que ela não fala qual é essa GPU O site notebook check foi a fundo nisso Ele se baseou no desempenho que o M1 original oferece Já que essas versões M1 Pro e M1 Max São versões ampliadas da mesma arquitetura M1 E segundo ele, uma M1 Max que conta com 32 núcleos Pode oferecer até 10.4 Teraflops Teraflops que é um desempenho similar ao que oferece uma RTX 2080 ou um Playstation 5 Isso é uma coisa impressionante considerando que esse tipo de chip vai entrar num notebook com uma bateria de 21 horas Claro que na bateria o desempenho acaba sendo um pouco inferior É importante ressaltar, claro, que Teraflops não representou necessariamente a performance final Porque depende de uma série de outros fatores Da API que está sendo utilizada Então a gente espera para ver os reviews mesmo Mostrando esses testes, se possível, comparando com GPUs da Nvidia e GPUs da AMD Na semana que vem, esperado, conforme eu falei para vocês O lançamento das placas Z690 Talvez os próprios CPUs de 12ª geração E várias já estão vazando na internet O que indica realmente que o lançamento está muito próximo A Gigabyte terá como de costume a topo de linha Oros Extreme Com seu design quase todo coberto A linha Oros Master é um pouco mais discreta, um pouquinho mais barata A Oros Pro e a Oros Ultra com opções intermediárias dentro do Lineup Ambas oferecendo Wi-Fi, chegando nas linhas mais acessíveis A Elite AX, Game AX e a UD AX Ainda existem as linhas com design branco, bem bonitas Diga-se de passagem, a Aero G e a Aero D Categorizadas como Creator E por fim as variantes com slot de memória DDR4 Para você que não quer comprar uma memória DDR5 Que vai estar bem mais cara, já vou falar sobre isso Então você tem a Game X e a UD X também, versões DDR4 Também tem as placas DMSI A Z690 Unify e a Unify X Com design bastante sobre, todo na cor preto Para quem gosta de um setup com menos cores E na Asno já temos disponíveis na internet A Strix Z690H Game Wi-Fi com design branco Z690F com design tradicional preto, ao estilo das outras placas ROG E a Z690E Game Wi-Fi com belo visual Além da Micro ATX Z690G para sistemas mais compactos Mas agora para os campos dos rumores Entendo que vai aparecer aqui como algo não confirmado Que pode vir se confirmar no futuro Vai aparecer uma tag aqui em cima O site Micro Center, que é muito famoso nos Estados Unidos Aparentemente listou os preços dos novos CPUs de 12ª geração I7-12700K e I9-12900K antes do lançamento O I7 foi listado por 469 dólares Que seria um aumento de 70 dólares em cima do preço original do 11700K a 399 O I9-12900K foi listado por 669 dólares Que seria 130 dólares acima do preço original de 539 do 11900K Então aumento de preço nesse momento no mercado Infelizmente acaba sendo uma realidade Vai acontecer Visto que a demanda continua muito forte E a necessidade de concorrência começa a diminuir Porque o que tem continua vendendo Isso também está acontecendo muito em placa de vídeo Mas a gente vai saber os preços oficiais agora Faltam uma semana e meia ou duas semanas pra gente ver tudo isso No print ainda mostra CPUs como O I9-10800K cada décima geração E o I11700K cada décima primeira Com preços reduzidos, preços promocionais Esse tipo de coisa pode acontecer Num momento de transição Que é a promoção da geração anterior Então fiquem de olho Às vezes pode aparecer uma oportunidade Ainda sobre o Apple M1 Max Benchmarks vazados no software GFX Bench Que é uma Switch originalmente focada em mobile Mostrou a Apple batendo Incrivelmente a 3080 Mobile Se aproximando do desempenho De a 3070 de desktop Porém, esse é um software que Testa os dois sistemas em situações diferentes Tanto que a Apple está rodando ali Na API Metal E as inividas estão rodando em OpenGL Que acaba sendo bem mais lenta Que uma DirectX Então é difícil a gente comparar dessa forma Precisa ele estar nas mesmas situações Por isso que a gente tem que aguardar Realmente reviews mais aprofundados Para ver o que está rolando De fato, seria surpreendente Um chipzinho pequeno desse Abarcar o desempenho De uma 3070 de desktop Ou de uma 3080 mobile A Apple falou que bate o desempenho De uma GPU ali top Vamos ver se é isso mesmo Uma nova APU Apareceu no benchmark User Benchmark Enfim, deixando a GPU Vega de lado Nas APUs Vai ter RDNA 2 Segundo os rumores A pontuação em si Nem é tão relevante Mas sim as informações Da plataforma O socket Ao FP7 E uma plataforma Corsair Provavelmente um mini PC Que eles iriam lançar A APU é alessada Com oito núcleos Dezesseis threads Clock Boost 4.1 E vem com a famigerada GPU RDNA 2 Que é a mesma arquitetura Que equipa as melhores placas Da AMD hoje Inclusive nos consoles De nova geração E para tal Para você impulsionar Um chip gráfico Que depende muito De evasão de memória RAM Estão usando justamente As DDR5 Que aumenta Expressivamente A largura de banda No caso aqui Em 4800 MHz É esperado que seja Um CPU Zen 3 Plus Em 6 nanômetros Que é um refresh Que também vai vir Para o desktop Tendo agora Finalmente o suporte De PC 4.0 Algo que até então Era novidade Nas APUs É estimado Que chegue nos portáteis No ano que vem Na CES 2022 E haverão novas APUs Para o desktop No ano que vem Provavelmente Para o Socket M5 Que os novos CPUs Intel Continuarão consumindo Muita energia A gente já sabe disso Há muito tempo Eles vêm passando Por esse problema Mas até onde isso vai? Segundo um perfil No Twitter O Onir Heishu Ele divulgou informações De testes Do i9 12900K Em estoque 4.9 GHz Com os núcleos De alto desempenho 3.7 os núcleos De alta eficiência O CPU Consumiu 233 Ou dissipou Melhor dizendo 233 watts Com a tensão De 1.27 volts No overclock Para 5.2 GHz Ou seja 300 MHz a mais Com a tensão 1.38 Ele passou Para 330 watts 100 watts A mais Para 300 MHz Ele nem mexeu Nos núcleos De baixa performance Ali De alta eficiência E mais 100 MHz O CPU Passou a dissipar 400 watts 1.44 volts Então 400 MHz Custaram 177 watts A mais Desde o i9 900K Eu tenho dito isso Esses CPUs Têm vindo Com o clock Muito alto Já E quando você Faz o overclock Você até ganha O performance Mas O custo Com a refrigeração Líquida Aumenta muito mais Tem que colocar Um super water cooler E acaba Não valendo Muito a pena No uso diário Por isso que A minha política Particular Hoje É usar em estoque O tempo todo Memória CPU Placa de vídeo Eu não perco Muito tempo Com isso Evito estresse Dor de cabeça E upgrades Desnecessários Porque Ao circuito Esquentando Eu vou lá Troco o cooler Depois troco a placa Mãe que não aguenta Overclock E você vai gastando Com fonte Um monte de coisa Enfim Vamos então Para as notícias rápidas Deepcool É mais um fabricante A oferecer Kids de atualização Para os coolers Que já existem Suportarem Os novos CPUs Da 12ª geração Com o socket LGA 1700 Na lista estão incluídos Os famosos Air cooler Gamax 400 Que eu gosto muito Dele Já trouxe o review Aqui no canal O Gamax também GT e GTE Além de outros Vários produtos Incluindo Watercoolers O kit proporciona Com que os coolers Suportem Esses novos CPUs Que tem 500 pinos a mais Que o LGA 1200 E diferenças Nas alturas É preciso que você Solicite a Deepcool Kit de atualização Dependendo Ele pode custar Alguma coisa Eu consultei Um representante Aqui no Brasil Ele disse Que isso vai acontecer Por aqui É incerto Se o kit vai ser Grátis Ou não Tá bom Lembra daquele problema Que estava acontecendo Nos Ryze No Windows 11 Com o Cache L3 Que a AMD falou Que estava perdendo Até 15% De performance Aparentemente Foi resolvido Por uma atualização No dia 21 De outubro No Windows Como comparação Tec Power Up Mostrou desempenho Do 2700X Antes Entregando 116 GB Por segundo No L3 Com 17.1 Nanosegundos E após isso 397 GB Por segundo Com 9.8 Nanosegundos Quando a Microsoft Terminar de lançar O Windows 11 Talvez eu pense Fazer o upgrade Na minha máquina pessoal Siga utilizando Aqui o Windows 10 Até que as coisas Estejam bem Redondinhas ali Já aquela correção Para o bug De núcleos preferidos Que melhora a performance No single core Vai exigir Uma atualização De driver Do chipset Disponível Na página da AMD O i9-12900K Mesmo não tendo Sido lançado Oficialmente Já está sendo Vendido por aí Então já tem fotos Mostrando a caixa Do produto Que corroboram Com os rumores Que tinham vazado Na caixa Bem diferente ali O CPU vem Naquele blister Original Mostrando seu formato Retangular Graças ao aumento De pinos Não há cooler box Para essa unidade Devido ao seu Altíssimo TDP Porém Aquelas versões Non-K Como um 12900 Podem vir Com um daqueles Novos coolers Que haviam vazados Inclusive Com iluminação RGB Se o teu estimado Então para o dia 4 de novembro Vamos aguardar Algumas semanas ainda E você está ansioso Pelo novo Halo Infinity E é fã da AMD Talvez você consiga Pôr as mãos Em uma versão limitada De uma RX 6900XT Halo Infinity Edition A placa A placa é similar Ao modelo de referência 6900XT Porém com um cooler Curiosamente Vindo no formato Dual slot Enquanto que a 6900XT Vinha E um cooler Um pouco maior Mesmo a 6800XT Já vinha sim Então eu imagino Que essa placa Esquente um pouco Mas O estilo de cores Obviamente O verde militar Amarelo Remetem ao game Além da logo Halo Infinity Na parte de cima Da placa Mas a placa Não vai ser comercializada Aparentemente Vai ser entrega Em sorteios E competições Realizadas Pela AMD E pela companhia Responsável pelo game Agora falando em Placa de vídeo Que você pode comprar Lembra daquela 3070 da Asus Em parceria com a Nocta Tech Power Up Já conseguiu testar E não surpreendendo A mim A placa foi A mais silenciosa De todas as 3070 Que eles testaram A placa fez Um nível de decibéis Extremamente baixo Graças a maestria Que a Nocta Tem no sistema De refrigeração Ao mesmo tempo Ela atingiu Bons níveis de temperatura É importante Frisar porém O quão grande Essa placa é Não no comprimento Mas na espessura A placa tem 4 slots Cara Isso porque Se você desmonta Ela Eles fizeram isso Você tem duas Fãs 120mm Convencionais De 25mm De espessura Que acaba também Facilitando um pouco A troca Dessas fãs Se elas eventualmente Se danificar O que eu acho difícil De acontecer Com uma fã Nocta Mas eventualmente Você pode trocar Colocar uma outra fã Se você quiser Após Horários Zero Dawn 10 Goni No futuro Uncharted 4 Sabe qual é o próximo game Que era exclusivo Do Playstation Que agora não é mais Sim O temido Bom da Guerra Sim Eu sei que é Deus da Guerra Mas eu faço essa piada Do Bom da Guerra Só pra ver a galera falando Não é Bom da Guerra Cara é Deus da Guerra God of War Pessoal 2018 Vai vir para PC No dia 14 de janeiro Via Steam E via Epic Games Por R$199 Esse port do console Vai receber melhorias gráficas Então Essa versão vai estar Mais bonita Do que a versão original O FPS vai ser desbloqueado Vai ter o suporte Para DLSS E Reflex Tecnologias da NVIDIA Além do suporte Para Ultra Wide Mesmo em pré-venda O game já é um sucesso Absoluto na Steam Sendo um top 1 De vendas Mesmo nem ter sido lançado E aí Você está ansioso Para ver o Kratos Ou o filho dele A 144 quadros E os mods Já pensou em colocar ali O Cristiano Ronaldo O CJ do GTA Ou em vez de o Machado Coloca uma metralhadora Ia ficar legal Quero ver essas versões Agora começa A contagem regressiva Para Telesto Fuzz 2 Que já está no PS Now É questão de tempo Para acabar vindo Para o PC também Já que agora A gente tem serviços Em nuvem Daqui a pouco Não vai ter mais exclusivos Vai tudo vir Para todas as plataformas A escassez global Está afetando Os mini PCs Raspberry Pi Segundo a empresa Responsável por ele A versão de 2 GB Do Raspberry Pi 4 Vai subir 28% Do seu preço atual Enquanto que a versão De 1 GB Retornará Até que se normalize A produção A versão 3B Plus Também pode ser afetada Já que eles estão Priorizando os recursos Dela Para versões inferiores Como a 3, 3+, E a 3B E a MSI publicou Uma nota em seu blog oficial Dizendo que as novas memórias DDR5 Serão entre 50% A 60% mais caras Que DDR4 Segundo a visão deles Ainda ressalta Que normalmente Há uma diferença Das novas memórias Para as atuais Entre 30% A 40% Assim como ocorreu Ali nas gerações passadas Mas agora existem componentes Adicionais Na DDR5 E também Provavelmente Os custos de produção Escassez Estão afetando isso Segundo eles Tipicamente em 2 anos Os preços se normalizam Então É esperado Que se isso acontecer DDR5 Vai ficar no preço Das DDR4 Só em 2023 Que é onde também Fala-se em melhorias De preço Para as GPUs O DDR4 Já foi muito caro Hoje Reduziu o preço Assim também deve acontecer Com o DDR5 Última notícia Pessoal IBM Em parceria Com pesquisadores Russos Estão trabalhando Em switches Ópticos Não são aqueles De teclados E sim switches Eletrônicos Ali dentro Dos chips Equivalente Os transistores Eles podem ser Até mil vezes Mais eficientes Que os transistores Tradicionais Ao substituir A eletricidade Pelo fóton Ou seja A luz Como o acionamento De uma transição É feito muito rápido Ele acaba sendo Também muito eficiente E útil Em sistemas De alto consumo De energia Mas isso é algo Ainda muito prematuro Demorou quase 40 anos Para que o primeiro Transitor eletrônico Entrasse nos computadores Pessoais Então talvez A minha geração Não veja Esse tipo de tecnologia Sendo acessível Para todas as pessoas Será daqui a 30 40 50 anos Vamos acompanhar Pessoal Esse é mais um resumão Muito obrigado Pela audiência de vocês Confira aqui na descrição Os patrocinadores Do canal Terabyte Shop Do Ferrari Compre lá O seu PC Game O seu hardware O seu console As suas memórias As coisas O que vocês quiserem Ou não Fique à vontade É apenas um convite Um grande abraço Valeu Falou Tchau Tchau Ótimo fim de semana A todos vocês Tchau 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 Tchau